Música Trouxe para falar um pouquinho para a gente o senhor Antônio Fernandes, que é um dos diretores da empresa, empresa com mais de 12 anos no mercado, uma credibilidade fortíssima. E eu quero que ele me conte, qual foi a sua visão para trazer a Balneário Camboriú, um empreendimento desse porte, hoje a fórmula, ela tem qual o seu público-alvo? Seja bem-vindo à TV Mocinha. Obrigado, obrigado. Olha, nós estamos aqui há quase 13 anos já e chegamos para uma aposentadoria. Aí lançamos o edifício e vendemos todos, né? Aí fizemos a sociedade, eu, o Lorival e a Judite. E fizemos o primeiro prédio e vendemos em 60 dias. E assim vem, já estamos no 28º prédio. E esse aqui que é um sucesso, 50 andares, né? E gastamos aqui 1.820 dias para executar esse prédio, quase 5 anos. A credibilidade é a confiança, né? Você precisa comprar a ideia, precisa comprar a construtora e comprar o projeto para daí você poder transferir isso, essa credibilidade para os seus clientes. Eu, desde o início, nesse projeto, a gente começou vendendo na planta praticamente esse prédio em 60, 90 dias. Foi uma loucura, muita procura. O pessoal acatou a ideia e no início não eram tantas lajes, não eram tantos andares. Mas, ao longo dos dias, foram adquirindo mais uns espaços ao lado e que deu essa grandiosidade ao empreendimento, que são praticamente 50 lajes. Hoje, se eu não me engano, é o maior prédio entregue do Brasil. João, qual é a satisfação de entregar o empreendimento deste pote? Nós estamos aqui no apartamento decorado. Até então, a gente estava mostrando os convidados. Agora, a gente veio para um cantinho mais reservado. Fiquei encantada com o apartamento, bem diferente de muitos que a gente já filmou. Ele é charmoso, ao mesmo tempo que ele é amplo. Parabéns! Muito bem dividido, são quatro dormitórios, duas suítes e duas DM suítes. Então, ele atende a expectativa. Ele tem atendido bastante. Eu tenho trazido muitos clientes aqui e eles estão realmente muito satisfeitos. Empreendimento magnífico, uma localização tranquila, sem barulho, perto da mata. Então, a gente tem ouvido muitos feedbacks positivos. E eu estou feliz por fazer parte deste empreendimento, deste momento com a Costura For. Nesse momento, a gente está aqui prestigiando a entrega da chave do novo empreendimento da Fórmula, Edifício Império das Ondas, onde eu faço parte. Estou muito feliz, muito contente. Tudo muito bonito, decoração em primeira linha. Estou muito feliz. Fico muito feliz por ter comprado também um apartamento aqui, junto neste empreendimento. E dizer que todos os proprietários estão de parabéns, tanto pela acolhida, pela qualidade do empreendimento. Dizer que Balneário só ganha quando tem empresas de qualidade, como a Fórmula, que faz os seus produtos realmente valorizar tanto o seu empreendimento como a cidade de Balneário Camboriú. E eu estou hoje muito feliz, nós estamos felizes, por quê? É momento de celebrar, numa situação difícil que o país se encontra, estar recebendo um imóvel desta envergadura. Sobretudo pela valorização que representou como investimento, que eu diria que, apesar de toda a controvérsia do mercado, ainda é o melhor investimento. Estava chegando em Balneário Camboriú, com a família, e pegamos informações do hotel, algum apartamento para alugar. E paramos justamente na frente do escritório da construtora Fórmula. E, por gentileza, o Fernando nos levou, nós alugamos um apartamento do lado, ele foi fiador, né? Nem te conhecer. Nem sei me conhecer. Daí no outro dia voltamos e compramos três apartamentos. Daí, a partir daí, continuamos parceiros até agora, faz mais ou menos 15 anos. A gente gostaria de parabenizar a Fórmula por esse empreendimento. Mais um, né? Uma história de pouco mais de 10 anos e quase 20 prédios, se eu não me engano, entregues. E eu comecei lá desde escritório, eu era boy da Fórmula na época. Aí comecei com vendas e comecei a fazer o plantão deles ali. Deu muito certo, porque a Fórmula é muito boa de negócio. Sempre foi muito boa de negócio, é uma das construtoras mais flexíveis da cidade em negociação. Então, a gente hoje tem uma imobiliária aqui na Barra Norte. Como a Fórmula constrói muito na Barra Norte, hoje 90% dos nossos clientes compram Fórmula. Então, a flexibilidade e a forma de pagamento deles sempre foi um grande diferencial aqui na cidade. Fórmula constrói muito boa de negócio. Fórmula constrói muito boa de negócio.